Olha pessoal, como é que está aqui o nosso rio, aqui embaixo, não era para ser uma área de lazer, não era nada de nada, porque os órgãos públicos aqui não fazem nada, olha só como é que é, olha, um indício, que está aqui, o medo que faz de bicho rastura, aquela coisa que eu não gosto de falar o nome, tem bastante por aqui, e aqui já tem bastante moradores, isso daqui tem que reformar essa casa, tem aqui, ó, pedrinho de cacau, de goiaba, de algumas coisas, né, mas aqui mora gente, aqui, aqui também está construindo, mora gente, aqui é a casinha do senhorzinho, olha aí, as coisinhas plantadas, banana, acho que ali é um pé de limão, um pé de abacate aqui na frente, então aqui é que vai subindo, e aqui é a nossa rua, gente, ó, ali, a casa de um vizinho, a minha está onde tem aquelas flores, assim, é a última subindo do lado esquerdo, então, olha só, é assim que estamos por aqui, precisando de um asfalto, precisando que limpe o rio, faça uma área de lazer e mais nada, e é assim que estamos por aqui, olha só, a gente não tem condições de fazer muito, entendeu, todo mundo aqui vive com suas dificuldades, então, a gente faz o que pode, né, olha aí, até aqui a gente conseguiu dar um jeito, olha aí, gente, até aqui a gente conseguiu dar um jeito, né, os moradores aqui, assim, ó, na base, tudo passa comigo, pra não ficar tão ruim, e fora, alguns moradores aqui, não vem buscar olhar seus terrenos, seus lotes, fica tomado de mato, de cobra, e assim aqui é, e aqui é a minha casa, olha aí, a gente lá de baixo, olha aí, pessoal.